Música Música Aqui é cerrado Certo, é cerrado Música Olha que coisa bonita Olha só Vamos parar ai para se informar O que vocês vão se informar? O negócio está assim Esse aqui Mas já deve ser bom porque tem muito caro Aí vocês vão lá se informar E a gente vai ver A nossa logística para descer daqui O negócio é daquela pé de manga que não vai rolar mesmo Música Aliás, é que é o meu canção Música 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 mas ele não precisa parar vai logo tá bom, ele falou, mas um conselho não trague a baiana tá bom, porque o rio ele engole sua caída é porque lá em Roça ele foi tudo bem aí eu vi todo mundo passando eu falei, ah, também vou passar é, terceira vez dá um depoimento, aqui que explica o que que explica isso aí? isso é uma coisa natural, com o passar dos anos as chuvas provocaram uma enchente de ordem aqui na região isso aqui levaram 832 mil anos pra se formar essas pedras do assunto é um diário que o o projeto é um tchau e ai Viola olha você está renovando aquilo vem sim fãs é, vamos Fala Pilar! Fala Pilar! Nossa! Que água gelada! Fala! Deixa aí tio, joga, joga, joga que eu vou filmar Deixa a lenda Mãe, você já está indo? Eu vou ficar com o tio aqui Viu tio, vamos ficar mais um pouquinho A gente vai ficar mais um pouquinho Porque a gente achou umas coisas aqui Perdida aqui e está boiando aqui Está boiando umas coisas aqui Vamos ficar um pouco mais por aqui Está congelada Está congelada mesmo? Hum Que bonito, né? O pessoal coloca essas coisas aí Lindo, né? Olha como a natureza é linda Tudo coloridinho Alguma mais clara, escuro Olha essa aqui Tem alguma legal aí tio? Espera aí Tem aí também? Nesse platô aqui você pode encontrar diversas riquezas Há muito tempo os arqueólogos estão pesquisando e encontrando riqueza Eu não acredito Opa Achei uma Caramba Poxa vida Hum Isso é o que eu chamo de riqueza O que que é? O que que é? Os peixinhos Ainda tem que não... E aí 30 30 da terceira data, pronto? Vamos embora 30 da terceira... Bora, 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 vamo, vamo, vamo Bora, bora, vamo, vamo... A hora, a hora, a hora O tamanho da subida que tem aqui agora Gente... Socorro Socorro Fátima, você vai contar os degraus? Fátima, você vai contar os degraus? Até aqui? Hã? 92 degraus É tão muito ansurável Fátima de Sérgio Não dá pra entrar, tio. Perigoso aí. Ó, você quer ir ali? Ah, não dá. Tchau, tchau. 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 Tchau.